Oi pessoal, aqui é o Caçantezinha. Aqui estamos no Shopping. Eu nunca meti aqui em Lúcia. Por causa do calor a gente virando aqui. E essa é uma opção legal. Como sempre que eu falo pra vocês, os cachorros vão numa situação diferente. Então, o Shopping tem várias vantagens, né? Mas você para pra pensar que tem um piso diferente, que tem sons diferentes, que tem barulhos diferentes. Enfim, tem uma série de experiências interessantes que o seu cachorro pode ter aqui. Não é necessariamente o meu programa favorito, tá? Mas, eu travo elas aqui por conta do calor às vezes. Hoje, principalmente, está super quente. Apesar de ser no final do dia, não está muito calor. Vamos falar de algumas regras aqui, né? Pra trazer o cachorro pro Shopping. Acho que as primeiras coisas que a gente precisa lembrar, né? Apesar de a gente ter a liberdade de poder trazer os cachorros pro Shopping, eu acho que é importante a gente lembrar da nossa parcela de responsabilidade, né? Que envolve vir com cachorros pro Shopping. Então, a primeira coisa que eu gosto de lembrar a vocês é Vocês vão vir pro Shopping com cachorros. Venham andando. Tenham certeza de caminhar com os cachorros do lado de fora primeiro. Pra ter certeza que os cachorros foram no banheiro, tá? Não é legal você ter o seu cachorro usando o banheiro dentro do Shopping. Sei que acidentes podem acontecer e tudo, mas... A avenir é sempre importante, tá? Outra coisa legal. Vocês... Vocês sabem que eu falo bastante sobre caminhada estruturada. O que é a caminhada estruturada, né? Que é justamente você poder caminhar com o seu cachorro... É... Mostrando pra ele o quê? Que ele precisa ignorar as distrações. Que ele não precisa parar pra tirar tudo. Nem conhecer todo mundo que passa pelo caminho dele. Que ele não vai parar em todas as esquinas pra existir. Quando você parar pra pensar em tudo isso, vocês vão entender que... Com essa fundação bem criada... Você consegue trazer os seus cachorros pra um lugar como esse... Sem ter problema. Ou seja... Todas as regras que sempre valeram lá fora vão valer aqui dentro. Então... Aqui... O papel deles é simplesmente andar comigo. Do meu lado. Não é parar pra falar com ninguém. Não é parar pra conhecer ninguém. Não é tirar todos os postos do shopping. É simplesmente andar comigo. Terceiro ponto. Você vai vir pra um lugar como o shopping. Que é um lugar... Onde as pessoas... Você vai acabar chamando a atenção. Porque não é tão comum assim... Alguém ver pessoas com o cachorro no shopping. Será que tá ficando um pouquinho mais comum, né? Sempre lembre de uma coisa. Seu cachorro não é o entretenimento dos outros, tá? Não faça dele isso. Então, quando você vier pro shopping com seus cachorros... Não se sinta na obrigação de parar... Pra deixar todo mundo falar com seus cachorros. Isso não é o ponto, tá? Seus cachorros não são e não devem ser... O entretenimento das pessoas, né? Então... Mantenha sua postura normal. Caminhe com eles. Mostre que você saiba advogar por eles num espaço como esse também, tá? Não precisa ser rude com ninguém. Mas simplesmente se lembrando. Lembrem que seus cachorros não são a diversão das pessoas com o shopping, tá? Não são só mais alguns membros da sociedade que estão circulando por aqui. Tranquilamente, tá? Então é isso, pessoal. Eu queria lembrar vocês de algumas dessas pequenas regras que eu acho que são importantes. E... Pode ser um programa interessante no verão. Um desafio, né? De tolerância interessante pros cachorros. Principalmente quando vocês já avançaram um pouco mais na ideia da caminhada estrutural. Tá bom, pessoal? Mas é isso aí. Aqui estamos com as meninas. E... Vamos circular um pouco mais aqui hoje. Até o sol aqui embaixo pra gente trocar lá pra cima. Tá bom? É isso aí, pessoal. A gente se vê em breve. É isso aí. É isso aí.